Transcrição e Legendas Pedro R. Eu sou o Fábio Rémi dos Vocais, o Fábio do Silva nas Violas. Estamos aí para rescatar os grandes sucessos do breque romântico brasileiro. Desejando a todos uma boa noite. Feche os olhos para não ver que passado o tempo. Sinto falta de você. Faço um amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Vem. Eu compro os dias com as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é o meu tempo sem você. Sem você. Os segundos vão passando lentamente. Não tem hora pra chegar. Até quando te quere, te amando. Coração quer te encontrar. Vem. Que nos seus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é o meu tempo sem você. Eu não consigo te esquecer. Eu não vou saber me aproximar. Sem tua mão pra me acalmar. Sem teu olhar pra me entender. Sem teu carinho e amor sem você. Sem teu carinho e amor sem você. Vem me tirar pra solidão. Fazer feliz meu coração. Fazer feliz meu coração. Já não importa quem eu vou. O que passou, passou. Então vem. Eu não consigo te esquecer. Eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é o meu tempo sem você. Sem você. Sem você. Eu não consigo te합니다. Eu não consigo te pokemon. Eu não consigo te esquecer. Eu sellerUS de amor me acalmar. Eu não consigo me acordar. Eu não consigo te dar uma ascalação. ustedrere do que me adorar. Olhar pra me entender. Sem teu carinho e amor sem você. Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Para o amor daquele O que passou, passou Então vem 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 É... Cabe a pena se você toda hora Onde é seguro se você demorar Está todo o tempo querendo te ver Porque não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Onde está o que for que derrubar seus braços E está do seu lado porque der e vier O herói esperado por toda a mulher Por você encontrar o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu cheiro E depois do amor você se deita em seu peito Te acariciar os cabelos Te falar de amor Te falar outras coisas que te causam calor De manhã você acorda feliz Com sorriso em ti Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz Que te faz feliz Que te adora Quem enxuga seu plano Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorriendo E abre a porta do carro Quando você vem vindo Te beija na boca Te abraça feliz E apaixonado Te olha e te diz E sentiu tua falta E reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Você foi O maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi Dos amores que eu tive O mais complicado E o mais simples pra mim Você foi O melhor dos meus senhores A mais estranha história Que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade faz lembrar De tudo outra vez Você foi A mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi O caso mais antigo O amor mais amigo O que me apareceu Das lembranças Que eu dou Na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você Bem perto de mim Outra vez E esqueci De tentar Te esquecer Resolvi Te querendo Querer Decidi Te lembrar Quantas vezes Eu tenha vontade Sem nada Perder Ah Você foi Por a felicidade Você foi A maldade Que só me fez Feio Você foi Melhor Dos meus planos E o maior Dos inandos Que eu pude fazer Das lembranças Que eu trago Na vida Você é a saudade Que eu gosto De ter Só assim Sinto você Bem perto De mim Outra vez Vou cavalgar Por toda noite Oiro Meio Estrada Colorida Usar meus Beijos Como a suíte Em minha mão Mais atrevida Vou me agarrar A seus cabelos Pra não cair Do seu caloque Vou atender A meus Anselhos Antes Do dia Nos sufoque Vou me perder De madrugada Pra me encontrar No seu abraço Depois De toda Cavalgada Vou me deitar No seu cansaço Sem me importar Se nesse instante Sou dominado Se domino Vou me sentir Como um gigante Ou nada mais Do que um menino Estrelas mudam De lugar Chega mais perto Só pra ver E ainda brilham Na manhã Depois Do nosso Atornecer E na grandeza Desse instante O amor Cavalga Sem saber E na beleza Dessa hora O sol Espera Pra nascer Recordando O sucesso Do rei Roberto Carlos É sempre Uma emoção Estar com vocês Com o projeto Pega e Davi Quando eu estou aqui Eu vivo Esse momento Lento Olhando pra você E as mesmas emoções Sentindo São tantas Já vividas São momentos Que eu não esqueci Detalhes Detalhes De uma vida Histórias Que eu contei Aqui Amigos Eu ganhei Saudades Eu senti Partido E as vezes Eu deixei Você me deixou Lá Sorrento Sei tudo Que o amor É capaz De me dar Eu seja Sofrir Mas não deixo De amar Se chorei Mas se sobre O importante É que emoções Eu vivi São tantas Já vividas São momentos Que eu não esqueci Detalhes De uma vida Histórias Que eu contei Aqui Mas eu estou aqui Vivendo Esse momento Lento De frente Pra você E as emoções Se repetindo Em paz Com a vida E com o que ela Me traz Até que me faz Otimista demais Se chorei Se sorriu O importante É que emoções Eu vivi Se chorei Se chorei E se sorriu O importante É que emoções Eu vivi Se chorei E se sorriu O importante É que emoções Eu vivi Ainda bem Que ficou Essa música Sua Eu posso dançar Com você Logo no passado Dançando assim Eu tenho você Nos meus braços E posso sentir Seu corpo macio Seu peito desse jeito Parado Do meu peito Se mostro Colado No medo Me convido A dizer Coisas que as outras Pessoas Não devem saber Me abraça É mais forte Não se importe Com os outros Casais Que fosse Essa música Na fé Nasce Jamais Ainda bem Que tocou Essa música Sua Eu posso Dançar Com você Como no passado Eu tenho você Nos meus braços E posso sentir Seu corpo macio Seu peito desse jeito Abra o meu Meio Seu coração Com o meu Me dá dizer Coisas Que as outras Pessoas Devem saber Me abraça Mais forte Não se importe Os outros Casais Que fosse Essa música Não Terminar-se Jamais Que fosse Essa música Não Terminar-se Jamais Que fosse Essa música Não Terminar-se Jamais Todo dia Quando eu Pelo a estrada Quase Sempre É madrugada E meu amor Aumenta Mais Porque eu penso Nela No caminho Imagino Sem carinho E como é É que ela Te faz A saudade Toma Terto O peito E o rádio Não De jeito Descantar A solidão Se a gente O mais Velocê A noite Todos os faróis Iluminam A solidão E o sei Vou correndo Enquanto Dela Coração Vai disparado Mas Eu ando Me cuidado Não Carisco Na Manguela Eu ando Serei Todo dia Nessa Estrada O volante Eu penso Nela Já Sudei Um Para Jovem Coração Meu nome Dela Já rodei O meu O país O país O país inteiro O povo O bom Castaneiro Perdejo A encerração Quando chove, limpa, dor desliza Vai e vem para a brisa e bate o áudio do coração Louco pelo doce do teu beijo Olho cheio de desejo, seu reentrado no painel É no acostamento dos seus braços Eu desligo me alcançar, se não é mais difícil E se é, ó E você Eu corri para o encontro dela Coração vai disparado, mas eu ando muito cuidado Não me arrisco na banquela Eu sei Todo dia quando eu pego a estrada Fazer sempre a madrugada e meu amor aumenta mais Olho pro horizonte e sigo em frente Tô com Deus e vou contente O meu caminho e o seu pai Eu sei Tô correndo enquanto dela Coração vai disparado, mas eu ando muito cuidado Eu não me arrisco na banquela Eu sei Todo dia nessa estrada Tô correndo enquanto eu ando muito cuidado Eu não me arrisco na banela Eu não me arrisco na banela Eu não me arrisco na banela O nome dela O nome dela O nome dela O nome dela Eu não me arrisco na banela O nome dela Legenda Adriana Zanotto